Como é que estamos família? Temos aí mais um vídeo no canal, mais um vídeo de transferências mas antes de começar queria-vos mostrar o meu prognóstico da final da Liga dos Campeões lá no site da Betano. Apostei na vitória do Dortmund e que o Marco Reus iria marcar um golo. 30€ na aposta com ganhos potenciais de 168€. Esta é a minha aposta na final vocês façam a vossa aposta, ok? Para vocês quem é que acham que vai vencer Real Madrid, Dortmund. Tem muitos outros jogos que vocês podem apostar podem apostar, lá está noutro resultado também. Vocês podem fazer a vossa própria aposta o link do site da Betano está na descrição e no comentário afixado o site da Betano que é 100% de confiança. Para além de dar a patrocinar este vídeo e patrocinar o canal, tem patrocinar o Porto, o Benfica e o Sporting que são grandes clubes em Portugal tem os levantamentos imediatos, ou seja, mal ganhos dinheiro com uma aposta podes logo fazer o levantamento que é muito top. Quisesse apoiar o canal e eu ficaria muito grato utiliza o código AJúnior quando fores fazer o registro, assim também recebes 10€ depois de formidata na tua conta logo após a validação. Muita gente pergunta, os 10€ aparecem quando vocês forem fazer a aposta. Lá vocês podem fazer então apostas esportivas apostando na Liga dos Campeões, apostando na Libertadores, apostando no Europeu e muito mais também tem área do casino com uma variedade enorme de roletas e slots onde vocês podem se divertir apostando. Aproveitem muito bem esta oportunidade, já sabem o link na descrição e no comentário afixado, mas atenção, joguem com moderação e também tem que ter mais 8 anos. Obrigado também a Betano por estar a patrocinar mais um vídeo, tamo junto. Quase a começar de forma oficial o mercado de transferências e muita coisa tenha acontecido. Neste vídeo vamos ter rumores e transferências confirmadas. Agradecer antes de mais o apoio que vocês têm dado nos vídeos. Contando com o último vídeo, o sexto vídeo consecutivo a bater mais de 1000 likes. Muito obrigado pelo vosso feedback. Vamos tentar bater novamente 1000 likes, ok? 1000 likes neste vídeo. Eu lanço o próximo mais rápido possível. Não se esqueçam também de subscrever o canal e ativerem as notificações para ser avisados quando sair vídeo novo. Comentem a vossa opinião relativamente ao vídeo e também as transferências que eu mostrar. E se quiserem dar sugestão de alguma transferência, mandem lá no meu Instagram, ok? Está aí aparecendo a imagem e também tem o link na descrição. Vamos agora então dar início. Já sabem como é que é. Naquela tranquilidade, siga, siga. Atlético Madrid interessado em Dolph Bic, ponta de lança do Girona, que foi destaque esta temporada e eleito o melhor marcador da liga com 24 golos. Atlético Madrid quer reforçar a frente ataque e este jogador é um dos principais alvos da equipa colchoneira. Para vocês terem uma noção, ele fez um total de 39 jogos, tendo apontado 24 golos e fez 10 assistências, ou seja, contribuiu para 34 golos na temporada. Foi sem dúvida uma das principais figuras da grande época do Girona, que vai jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada. O clube ficou no terceiro lugar do campeonato. O Atlético Madrid já ofereceu uma proposta ao jogador de 25 milhões de euros, no entanto, a proposta foi recusada e o Girona só aceita vender o jogador por uma proposta a partir dos 35 milhões de euros. Ou seja, o Atlético Madrid terá que melhorar esta proposta caso se queira realmente a contratação do jogador. O Stavos é uma das jovens promessas do campeonato português mais cobiçadas no momento. O jogador de 19 anos, médio ofensivo, que destacou-se no Famalicão esta temporada. O jogador é muito novo, ainda tem somente 19 anos e já contabiliza um total de 26 jogos na equipa principal, tendo já festejado 3 golos e realizado 4 assistências. É um jogador que está numa extensão muito grande, tem uma clausa de rescisão de 50 milhões de euros e um valor de mercado de cerca de 6 milhões de euros. O Benfica está interessado na sua contratação, já desde o mercado de inverno o interesse permanece, ainda para mais alguns jogadores no meio-câmbio que poderão sair. Portanto, o Gustavo Sá poderá entrar na posição destes jogadores, como por exemplo o João Neves, está a ser muito cobiçado, o Koko Su também. E esse jogador poderá ser substituto de um destes dois. O valor de mercado não é muito alto, cerca de 6 milhões de euros, acho que o Benfica consegue oferecer esta proposta tranquilamente. E seria mais uma grande venda do Famalicão, o Famalicão que é um clube que tem evoluído bastante. Conseguiu ter esta jovem promessa no plantel, poderá render neste mercado de verão. Se o Benfica não se antecipar, tem aí o Atlético de Madrid e o Sevilha de Espanha também interessados no jogador. Portanto, vai haver uma competitividade aí muito grande para a aquisição de Gustavo Sá neste mercado de verão. Ansi Flick é o novo treinador do Barcelona, o técnico alemão, estava sem clube depois de ter representado a seleção da Alemanha e assina agora um contrato válido até 30 de junho de 2026. Fiquei surpreso, não estava à espera que fosse este o treinador. Ansi Flick, vamos ver como é que corre. Ele que começou a sua carreira sendo adjunto na seleção de Joaquim Lowe. Depois chegou a treinar o Offenheim e também o Bayern de Munique. No Bayern de Munique ele conquistou uma Liga dos Campeões no Estado da Luz em Lisboa. Conquistou também uma Supertaça Europeia, dois campeonatos, uma Supertaça da Alemanha e também uma Taça da Alemanha. Conquistou muitos títulos com o Bayern de Munique. Chegou a golear o Barcelona na Liga dos Campeões, naquele jogo 8-2. E a melhor forma que o Barcelona encontrou de fazer com que isso não voltasse a acontecer era contratando o treinador Ansi Flick. Assinou um contrato então até 30 de junho de 2026. Vamos ver como é que corre. O Barcelona precisa de títulos. Na Turquia dizem que Koksu é o primeiro pedido de Arn Slott no Liverpool. O médio do Benfica que trabalhou com o novo técnico dos Reds no Feyenoord. O Koksu que brilhou no Feyenoord depois é que foi contratado para o Benfica por 25 milhões de euros. E Arn Slott que é agora o novo treinador do Liverpool foi o que treinou o Koksu quando ele estava na sua melhor fase. Quando estava no Feyenoord e quando conquistaram o campeonato holandês. Para vocês terem uma ideia, enquanto Arn Slott era treinador do Koksu, o Koksu fez 21 goles e 14 assistências em 96 jogos. Sendo o médio centro, números realmente impactantes, era o melhor jogador do plantel. Daí entender-se o pedido na sua contratação. Poderia ser um bom reforço para a equipa do Liverpool. Existem outros clubes interessados. Fala-se também do Ben Zictas interessado no jogador. Vários clubes interessados. Ele tem um valor do mercado de 30 milhões de euros. Esperava-se muito mais do Koksu esta temporada ao serviço do Benfica. Não se calhar não era mal pensado a sua venda, já que não correu bem a sua época de estreia. E já que existem bons clubes interessados. Ele ir para o Liverpool, por exemplo, ser treinado por Arn Slott. Que foi quem o fez subir na carreira. Poderia ser muito bom para ele. E também para o treinador. Vamos aguardar aí mais uns dias para ver se realmente esta transferência vai acontecer. De Koksu para o Liverpool. Acho que iria rondar também o seu valor de mercado de 30 milhões de euros. Poderia sim ser um bom reforço e gostava de ver a conexão novamente com o Koksu e Arn Slott. É oficial Vicente Kompany é o novo treinador do Bayern de Munique. O treinador belga assinou o contrato válido até junho de 2027. Ou seja, 3 anos de contrato com a equipa Bávara. Fiquei surpresa, ok? É verdade que o Bayern de Munique tentou vários treinadores sem sucesso. Tentou o Zidane. Tentou também o Roger Smith. Tentou outros treinadores. Não conseguiu. Sobrou para quem? Para Kompany. Kompany que desceu de divisão com o Burnley. E agora assinou um contrato válido por 3 temporadas. A carreira dos treinadores é muito estranho. Numa altura, tu estás a ter uma época má. Depois podes estar aí para uma grande equipa. E ainda para mais os Bávores pagaram 12 milhões de euros para ter o Kompany. Ainda tem essa. Ainda pagaram 12 milhões de euros para ter este treinador. Para quem ainda não tem grandes provas dadas. Treinou o Anderlecht da Bélgica. Treinou o Burnley da Premier League. E agora vai para a Alemanha treinar o Bayern de Munique. Não conseguiram o Zidane. Não conseguiram o Roger Smith. Não conseguiram o Xabi Alonso. Não conseguiram o Ralf Ragnick. Não conseguiram o De Zerbi. Conseguiram o Kompany. E espero que o Kompany consiga aí fazer um bom trabalho com a equipa do Bayern de Munique. Que é uma das melhores equipas do mundo. Fala-se que o Kevara do Nápoles pode sair para o PSG. Dizem que é o principal substituto de Mbappé. E então o Nápoles já está a pensar num substituto para o Kevara. E fala-se de Pedro Gonçalves do Sporting. Exatamente. Médio ofensivo de 25 anos. Que fez mais uma boa temporada com a equipa leonina. Ele tem uma clausa de rescisão de nada mais nada menos. Com 80 milhões de euros. E Federico Varandas já admitiu que não quer vender o jogador por valor abaixo da clausa de rescisão. Então de 80 milhões de euros. Portanto vão ter que fazer um grande esforço para a sua contratação. Ele também está a ser cobiçado por clubes da Premier League. Como por exemplo o Aston Villa e o West Ham. Três bons clubes. Em Nápoles. Aston Villa e o West Ham. Lembro que há uma ou duas épocas falava-se também de outros clubes. Como o Man United. Como o Liverpool. Agora são clubes de outro nível. Mas também de um bom nível. É verdade que já tem 25 anos. Mas acho que ainda tem uma boa margem de progressão. Ele esta temporada fez 32 jogos. 12 assistências. E 11 golos. Foi uma boa temporada. Bons números. Seria uma grande perda para o Sporting. Mas lá está. Se realmente conseguirem vender pela clausa de rescisão de 80 milhões de euros. Acho que seria uma grande venda. Sem dúvida alguma. Mais uma venda recorde do Sporting. O PSG já garantiu o seu primeiro reforço para a temporada 2024-2025. E foi então Safo 9. Guarda-redes de 25 anos. Provenente do Krasnodar da Rússia. 20 milhões de euros foi o que a equipa parisiense pagou para ter este guarda-redes. Que com certeza irá ser o substituto do Donnarumma. Porque Keylor Navas não vai se manter no PSG. Precisava de um guarda-redes substituto. Caso o Donnarumma se lesionasse. Ou acontecesse alguma coisa. E então Safo 9 foi contratado por 20 milhões de euros. Não conheço muito este guarda-redes. Já tem 25 anos. Não acompanho o campeonato da Rússia. Como vocês devem adivinhar. Portanto já não conheço muito bem este guarda-redes. Mas lá está. É para a segunda opção. 20 milhões de euros. Foi um valor alto. É verdade. Pagaram esse valor. É porque deve ter a sua qualidade. Numa altura em que o Futebol Clube do Porto vai ficar sem Sérgio Conceição. Os Dragões estão em busca de um novo treinador. Sampaoli. É uma opção. O último clube que ele treinou foi o Flamengo. Desde aí não treinou mais nenhum clube. Na Europa tem experiência em bons clubes. Como por exemplo o Sevilha e o Marseilla. E agora poderá treinar novamente um clube europeu. O Futebol Clube do Porto. Tem 64 anos. Já conquistou alguns títulos. E é um treinador assim parecido com o Sérgio Conceição. No requisito de garra. No requisito de ter muita emoção. De falar muito com os jogadores. De incentivar muito os jogadores. É esse tipo de treinador. Sampaoli. Essas categorias são parecidas com o Sérgio Conceição. Vive muito o jogo. E poderia ser uma boa alternativa. Para já não se fala tanto assim. Chegou uma altura a gente chegou-se a falar mais da possibilidade. Ainda não se fala tanto assim. Mas lá está. É um rumor. Sampaoli poderá ser treinador do Foco do Porto. É complicado que isso aconteça. Mas existe essa possibilidade. Depois de André Villasboas assumir a presidência do Foco do Porto. Sérgio Conceição transmitiu a sua saída. E fala-se que poderá rumar ao Marseilla Clube Francês. Ele está à espera. Ainda não assinou. Está à espera que apareça uma equipa. Que vai jogar a Liga dos Campeões. E eu acho que sim. Acho que o Sérgio Conceição tem qualidade. Para treinar um clube da Liga dos Campeões. Um clube melhor que o Marseilla. O Marseilla para vocês têm uma ideia. Ficou em oitavo lugar no campeonato francês. Não ficou numa boa posição. Chegou à semifinal da Liga Europa. Eliminando do Benfica. Mas lá está. Eu acho que o Sérgio Conceição merece uma equipa melhor. Já que não quer continuar no Foco do Porto. Acho que tem que esperar mais um pouco. Para rumar a um clube que consiga ir para a Liga dos Campeões. O problema é que isso não tenha acontecido. E fala-se que está quase certa a transferência para o Marseilla. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se realmente ele vai aceitar esta proposta ou não. Pode ser que fique um ano no Marseilla. E depois saia para um novo clube. Mas para já. Fala-se que sim. Que está perto de acontecer. Seja Conceição para o Marseilla. Agora um jogador de França. Que está a ser associado ao Foco do Porto. É o defesa do Lorient. O Montassar Talbi. De 26 anos. Ele tem um valor de mercado de cerca de 8 milhões de euros. Fez 25 jogos. Esta temporada. Titular da equipa. Um dos principais jogadores. É internacional pela Tunísia. 40 vezes. Tem outros clubes interessados. Como por exemplo o Nantes de França também. E o Turino de Itália. Ou seja, está a ver competição pelo jogador. O Foco do Porto precisa de contratar um defesa central. O Marcano já tem a sua idade. E tem estado muitas vezes lesionado. O Pepe também já tem a sua idade. Depois tem outros bons defesas centrais. Tem o Otávio. Tem o Vábio Cardoso. Tem o Zé Pedro. No entanto, acho que seria bom reforçar essa posição com mais um defesa central. E este é um bom defesa central. Ok? O valor do mercado também não é muito alto. 8 milhões de euros. Acho que o Porto conseguiu pagar essa quantia. E poderá ser Montassar Talbi. O primeiro reforço dos dragões para a próxima temporada. Defesa central. de 26 anos proveniente do Laurier. Vamos ver se o que acontece. Seria interessante. Uma posição que é precisa reforçar. Foi então este o vídeo de rumores e transferências confirmadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabem. Deixem o vosso like. Deixem o vosso feedback. É muito importante. Comentem a vossa opinião relativamente ao vídeo e às transferências. Subscrevam o canal e ativesticações. Perem ser avisados quando sair vídeo novo. Passem lá no link na descrição e no comentário fixado o site da Betano. E façam as vossas apostas aí na final da Liga dos Campeões. Também tem jogos da Libertadores. Podem apostar no casino. Aproveitem ok. Mas é isso família. Vemos então no próximo vídeo. Tamo junto.